Música Olha o Corinthians chegando, olha o Corinthians para definir, goooooooool Aos 43 minutos, bonita jogada do Abuda, o passe pro Edson que apareceu como centroavante Na saída do goleiro, um tapa na bola de pé esquerdo, acompanha de novo, Abuda jingou, tocou Edson, pé esquerdo, bola Jogando aqui pela aula esquerda nesse jogo, limpou, pé direito, a bola desviou GOOOOOOOL Edson para o Corinthians Música Wilson vem também chegando o Christian, mais atrás o Roger, aí o Edson na jogada individual GOOOOOOOL Edson, do Corinthians no Pacaembu GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL